Muito bom dia, galera! Hoje eu vou fazer mais uma contenção de pedras aí. Outros meses atrás eu fiz no lado de lá, na ponte, e hoje daí vamos fazer para o lado de cá. Vamos fazer esse pedacinho aqui. Tenho umas 10 cargas de pedra aqui. E vamos começar aí o serviço e vamos ver como é que vai ficar, né galera? E aí E aí E aí E aí E aí Ontem eu tava carregando as pedras aí para levar para cá, pulou uma lasquinha de pedra. Uma bateu na outra ali, pulou uma lasquinha e quebrei o para-bris aí, galera. Trabalhei 10 anos com a Komatsu e nunca quebrei um vidro. E eu tô fazendo o mesmo serviço. Esses vidros da Hyundai aqui é muito fracos. Eles nem tem 6 milímetros, acho, de tudo sobre aí. Aqueles da Komatsu também tem uns 10. É para acabar, né? Podia fazer uma coisa mais forte, né? Isso aqui não é caro de passeio, acho que é para trabalhar, né? Aqui é... De vez em quando vem uma porrada no vidro aí. E aí E aí E aí Aqui o rapaz tem todas as licença aqui, né? Na empresa aqui Então Ali onde é que eu tô mexendo ali é Tudo legalizado, galera Porque eles têm todas as autorizações que precisam E aí 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 vamos ver como começar, aí depois vamos ver como é que vai ficar ali no final, beleza? Vamos tocar pressão aí, um colega meu lá, o Fernandão lá, o Fernandinho, apelido Zika Vírus, ele tá trabalhando no trator de esteira lá, tá espalhando, vamos dar uma levantada na estrada aí para ficar no tempo, valeu galera, abraço aí, até depois! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.